Quando você fala U, que tem esse acento aqui, ó, tem esse acento aqui, significa aonde ou onde. Quando você coloca só o U, normal, sem acento, significa o ou, sabe? Tipo, ou, ah, isso ou aquilo, tá? Então significa o ou de, tipo, você dá uma opção pra pessoa, sabe? Isso ou aquilo, banana ou maçã, tá? Então, em francês, isso aqui é a mesma pronúncia, tá? U, e aqui é U também, U e U. Então, cuidado, a frase pode ter outro sentido se você escrever sem acento, cuidado.